Música Você sabe quais são os serviços que a Prefeitura de Juiz de Fora oferece às pessoas em situação de rua? Pensando nisso, a Secretaria de Assistência Social lançou nesta manhã de quarta-feira uma campanha educativa Mostre o Caminho. A intenção do projeto é promover a conscientização dos direitos dos cidadãos de rua, desestimulando a prática da doação de esmolas. A campanha é um dos momentos da grande ação que temos feito através da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas também com outras secretarias parceiras. E esse é o nosso grande desafio, fazer com que essa população se reconheça como detentora de direitos e procure efetivamente os serviços que a municipalidade tem a oferecer. O gesto de você estender a mão, né, e abraçar a quem precisa e mostrar a ele um caminho, e são tantos os caminhos que nós temos na cidade para oferecer um pouco mais de dignidade e cidadania a essas pessoas. Então, ao invés de dar esmola, vamos mostrar o caminho. Divulgação nas rádios e TV digital indoor, cartazes fixados em locais com grande concentração de pessoas. Estas são algumas formas de mobilização a serem realizadas. A campanha também será utilizada permanentemente nas ações do Serviço de Abordagem de Rua. A Prefeitura possui três unidades socioassistenciais que atendem a cidadãos com vivência de rua e migrantes em Juiz de Fora. O Centro Pop, o Núcleo de Cidadão de Rua e a Casa da Cidadania. Durante o evento, o secretário Flávio Schäcker anunciou que através do Senai e do Senac, 440 vagas em diversos cursos profissionalizantes serão oferecidos a essas pessoas. Sobretudo buscar essa reflexão de qual a melhor maneira de ajudar, se através mesmo desse ímpeto direto que nós temos, de dar talvez uma esmola, ou se concretamente acionando a Prefeitura para que a equipe de abordagem possa ir lá e dar então a essa pessoa toda assistência que ela legalmente tem e que é fundamental para que ela saia dessa situação em que ela se encontra. Com essa campanha agora, vai haver essa parceria, o que a igreja pode fazer, o que ela deve encaminhar para a Prefeitura, eu acho que é uma coisa muito boa. O cidadão pode ter acesso a estes benefícios indo diretamente às unidades ou através do serviço de abordagem. A solicitação deste trabalho pode ser feita por qualquer pessoa através do telefone 3690 7770. Para conhecer as ações de mobilização da campanha Mostre o Caminho e informações sobre os programas da Prefeitura oferecidos a este público, acesse o site da Prefeitura ou ligue 3690 8314.